Olá, meus delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou conversar um pouco sobre como proteger aí os seus filhos de abuso sexual. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. Como vocês de casa sabem, eu consegui emagrecer 25 quilos com a ajuda do Método para Emagrecer. Eu vou deixar aqui nos comentários o link, caso você esteja interessado em ter uma qualidade de vida melhor, emagrecer uns quilinhos. Vai lá conferir. Recentemente, todo mundo ficou sabendo do caso da menina de 10 anos que foi abusada durante alguns anos pelo próprio tio. E a pergunta que fica é o que a gente pode fazer para que isso não aconteça com os nossos filhos? E é sobre isso que eu vou falar neste vídeo. A primeira dica é muito simples. Você precisa estar envolvido na vida do seu filho. Isso implica você sempre conversar com ele, trocar ideia. Uma das premissas básicas para você ter filho é você investir tempo de qualidade na criação aí da criança, né? Não adianta só colocar no mundo, ter que tirar um tempinho. Não importa a quantidade, sim a qualidade. Naquele momento você tem que ter a atenção total ao seu filho, conversar com ele, perguntar como foi o dia dele. Ter um envolvimento, porque você precisa criar um vínculo. Não adianta do nada você querer uma aproximação, sendo que você nem fala direito com o seu filho. Então, tem que sempre estar tendo um contato íntimo e frequente. Descubra mais sobre as pessoas presentes na vida do seu filho. É importante que você saiba com quem ele passa o tempo dele. Isso inclui professores, amiguinhos, pais dos amiguinhos. Essas informações, elas são de suma importância. Você precisa ser um modelo de comunicação. Deixa sempre um canal muito aberto de comunicação entre você e seu filho. Faça perguntas para ele, deixe ele confortável para conversar sobre qualquer assunto que ele quiser conversar. Quando ele fizer perguntas, responda as perguntas dele. Isso é muito bacana para vocês fortalecerem o vínculo. E quando acontecer alguma coisa com ele, ele saber que ele pode contar para você. E ele deve contar para você. Você tem que fazer uma avaliação criteriosa das pessoas que cuidam do seu filho. Babás, professores. E siga sempre os seus instintos também. É muito importante, se você sentir que algo não está cheirando bem, tome providências. Use o que está rolando no mundo como um mote para você conversar com o seu filho. Por exemplo, o caso mesmo dessa menina que foi estuprada pelo tio. Se o seu filho já tiver idade suficiente para trocar ideia sobre esse assunto, você pode utilizar essas notícias que estão acontecendo aí para conversar sobre o assunto de uma forma aberta, de uma forma orgânica. E até mesmo, dentro dessas notícias, dar algumas instruções para ele. Por que não? Isso é uma coisa muito bacana porque você vai estreitando cada vez mais os laços entre vocês. E você pode até perguntar, por exemplo, no caso dessas notícias, o que o seu filho faria nesse caso. Isso é bacana porque você vai entender como ele está pensando a situação, se ele está indo pelo caminho certo. Fique atenta aos sinais de abuso infantil, né? Então a criança começa a ter um comportamento diferente, a criança começa a não gostar de toque, a criança começa a ficar muito introspectiva. Mudanças de higiene, novas fobias, problemas na escola, automotilação, comportamentos regressivos. Exemplo, a criança não fazia mais xixi, mas voltou a fazer xixi. É um comportamento que a gente chama de regressivo. Tem que ficar alerta. Empodere a voz da criança. A criança precisa ser ouvida. Quando ela falar algo, escute com atenção, leve a sério o que a criança está falando para você. As crianças, elas dão sinais de abuso. O adulto precisa estar atento. Muitas vezes ele não está. Então, um exemplo claro do que eu quero dizer. Às vezes a criança não gosta de ir no colo do fulano, e você às vezes fica, ai, vai lá, beija fulano, não sei o que. A criança não quer respeitar a criança. Porque muitas vezes o adulto, ele acha que a criança tem que fazer aquilo que ele quer. A criança é um ser autônomo já. Ela tem desejos, ela já tem a sua vontade. Isso tem que ser respeitado. Então, assim, se ela não gosta de abraçar o adulto fulano de tal, respeita isso. Então, a criança precisa ser ouvida, a criança precisa ser respeitada naquilo que ela quer também. Às vezes eu vejo pais forçando as crianças a fazer coisas, a falar com alguém, a dar abraço em alguém, a beijar alguém. Isso está errado. Se a criança não quer, respeite ela. Ensine o seu filho sobre privacidade, né? Fale para ele que as partes íntimas dele, somente os pais ou um médico com a presença deles, pode ver, pode tocar, né? Então, assim, e dê nome às partes íntimas. Seios, vagina, pênis. Fala, olha, ninguém pode pegar aqui, ninguém pode tocar. Porque o que acontece? Se você não ensinar a educação sexual básica para o seu filho, o seu filho, ele não vai saber se o adulto está tocando, se está certo ou não aquilo. Você tem que instruir ele a não ser tocado por ninguém, a não ser pelos pais na hora do banho, a não ser por um médico. Porque nem sempre o toque de um abusador vai ser desprazeroso para a criança. Às vezes a criança, nosso corpo, como diz Freud, ele é todo erógeno. A criança, desde pequena, sente prazer com o seu próprio corpo, né? E de diversas formas, oralmente, quando ela toca o seio, suga o seio da mãe, né? Quando ela manipula também os seus órgãos. Isso é prazeroso. O abusador pode tocar nela, ela não sabe se aquilo está errado, ela pode até sentir prazer. Ela, na inocência dela, pode deixar achando que aquilo está certo, entende? E até sentir prazer com isso. E não é que a criança é safada, não. A criança, ela não tem noção do certo e errado. Ela não tem noção de que aquilo é um abuso. Mas o corpo dela, se tocado, pode dar prazer. Entende o que eu estou falando? Então é muito importante conversar sobre a educação sexual com as crianças. Claro que respeitando cada idade, você não precisa ir no detalhe, falar de uma forma que ela vai entender, de uma forma básica, mas fala. Precisa ser conversado. Gente, educação sexual é algo que tem que ser presente desde a tenra idade. Isso evitaria muito abuso. A criança, muitas vezes, ela continua sendo abusada porque ela não encontra abertura no seio familiar para conversar sobre as coisas que estão acontecendo com ela. E é culpa dos adultos isso. Você como pai, você como responsável, você tem que dar abertura, você tem que instruir, você tem que ensinar o teu filho. Se não tiver essa disponibilidade de fazer isso, cara, nem tenha filho. Não tenha filho. Porque ter filho dá trabalho. Dá trabalho educar. Dá trabalho ficar trocando ideia, ter tempo de qualidade ali com a criança. Então não tenha filho. Seja claro sobre os limites também, né? Tem muita gente que às vezes pega a criança, fica fazendo cócegas, e a criança nem está curtindo. Você tem que ensinar a criança que o corpo pertence a ela. Se ela estiver desconfortável, ela pode falar não gosto, não gosto de cócegas, não gosto disso, não gosto daquilo. Independente se é um avô, se é um tio, ninguém tem o direito de tocar na criança, ainda que seja um toque sem malícia, mas se ela não está se sentindo confortável com aquilo. Isso precisa ficar claro, e é você como pai que tem que ensinar isso a ele. E algo importante que você pode falar para o seu filho é que ninguém também pode pedir que toque nas suas partes íntimas. Porque muitas vezes o abuso começa com o adulto pedindo para a criança tocar nas partes íntimas do adulto. Então você também tem que ensinar que assim como ninguém tem que tocar nas partes íntimas da criança, a criança também não deve tocar nas partes íntimas de um adulto. É importante também ensinar a criança que ela não deve tocar em um adulto, em outra pessoa, se ela não quiser ser tocada. Então assim como você ensina os limites do corpo da criança, ela precisa respeitar o corpo do outro também. Isso é igualmente importante. Você tem que ser específico quando essas regras se aplicam. Porque, por exemplo, às vezes a criança é abusada abusada por pessoas que ela confia, né? Por exemplo, já aconteceu o caso daquela menina nadadora que foi abusada pelo treinador. Era uma pessoa que ela confiava, né? Então a regra tem que se aplicar para todos. Você tem que explicar para a criança que independente se é o pastor, se é o professor, porque existe uma figura de autoridade de poder que pode confundir a criança. Porque ela vê aquele sujeito, exemplo, um professor, que é uma figura de autoridade, que ela respeita. E aí esse professor chega e faz esse tipo de coisa, talvez no começo ela fica confusa. Porque existe um afeto, existe um vínculo aí com essa figura de autoridade. Então você tem que deixar claro que ninguém, ainda que seja pastor, padre, pipoqueiro, ninguém pode tocar nela, entendeu? Porque o maior número de abusos ocorre com pessoas conhecidas. Vai acontecer com o avô, com o tio, com, sei lá, com o pipoqueiro, com o professor, entendeu? Com pessoas que a criança tem um certo vínculo. Gente, isso é tão importante, mas é tão importante porque, de novo, se você não falar, quem vai falar? É preciso conversar muito sobre esse assunto, muito mesmo, porque está alarmante o número de casos de crianças grávidas, com menos de 14 anos, abusadas. E o abuso é um trauma que perdura para a vida inteira. É muita terapia que vai precisar para a pessoa elaborar isso dentro dela. é muito triste, a pessoa vai ter consequências pelo resto da vida, até mesmo nos relacionamentos interpessoais. Vai ter dificuldade de ter relacionamento muito sexual futuramente, por causa desse abuso. E, ó, é uma bagunça psíquica que quanto mais a gente proteger as crianças, a gente vai garantir que seja um adulto saudável, entende? E é um trabalho de toda a sociedade, é um trabalho meu, é um trabalho seu, é um trabalho do Estado, de proteger essas crianças, é um trabalho de todo mundo, porque é preciso conscientizar, é preciso falar sobre a educação sexual, é preciso educar, a educação vai mudar tudo. uma criança consciente dos seus direitos, consciente dos limites entre eu e entre o outro, é uma criança que no mínimo sinal de abuso, de perigo, ela vai recorrer aos pais, mas é preciso que você como pai esteja pronto para isso. Deixe claro para seus filhos que segredos relacionados ao corpo é algo errado, porque muitos abusadores falam para a criança não falar nada para ninguém, ameaçam a criança, então de novo, qualquer sinal aí de abuso, essa criança ela tem que falar com você e para isso ela precisa sentir segurança em você. Conversa sempre fala que não tem que existir segredo entre um adulto e uma criança, tudo tem que estar às claras. Deixe seus filhos saberem que eles não terão problema nenhum se eles forem honestos com você, porque muitas vezes a criança tem medo de falar com os pais, você tem que construir um ninho bem confortável para que ela venha conversar com você sem sentir nenhum temor. Especifique que fotos de partes íntimas de seus corpos não é algo aceitável, a criança tem que saber que ninguém pode tirar a foto do corpo dela, até mesmo porque existe toda uma rede de pedofilia que é alimentada por essas fotos. Então tome muito cuidado com isso. Ensine o seu filho a sair de situações assustadoras, ensine ao seu filho que ele pode sim dizer não a um adulto quando ele estiver constrangido, quando ele estiver desconfortável, e converse com ele sobre possíveis atitudes que ele pode ter em determinadas situações. É muito importante você conversar sobre isso com o teu filho. Uma coisa que vocês podem criar entre vocês é uma palavra código, quando a criança estiver se sentindo insegura, desconfortável e aí você discretamente pode agir em favor dessa criança assim que ela falar essa palavra código para você. Na pior das hipóteses lembre-se que nem você nem a criança são os culpados. Procure os órgãos específicos para lidar com essa situação. Você não está sozinha. Se fosse para resumir esse vídeo eu diria que os pais precisam ter uma relação muito próxima aos filhos, uma relação de afeto, de amor, tem que ser firme mas com afeto. O filho precisa sentir que você é o porto seguro dele. É muito importante isso só se constrói no dia a dia só se constrói na conversa na aproximação diária não é uma coisa que é construída do nada não adianta aqueles pais ausentes do nada vir conversar com o filho não vai rolar é dia após dia acompanhando cuidando do filho o filho precisa ter essa noção de cuidado de estrutura sabe quando você tomba e alguém está aqui para te segurar é isso que o pai tem que ser sabe para o filho tipo a estrutura o alicerce alguém que o filho confia ali totalmente você precisa ser esse pai essa mãe para esse filho só assim você vai conseguir protegê-lo tempo de qualidade diálogo paciência amor afeto é isso que constrói uma relação duradoura e você de casa o que você achou disso tudo me deixa aqui nos comentários porque eu quero saber se você gostou desse vídeo não se esqueça de deixar um gostei para mim aqui embaixo isso é muito importante para o conhecimento do meu canal aqui no youtube e tem aquele botão que eu só me falo por aqui em inscrever-se no clico que você já estará inscrito me siga lá na rede de sucesso eu vou ficar muito feliz de ter você comigo um beijão mas um beijão bem grande nesse seu coração gigante fica aqui na face e até a próxima tchau